Por volta das 16 horas e 30 minutos de terça-feira, chuva intensa atingiu a cidade de Caratinga e em poucos minutos, inúmeros pontos da cidade foram afetados com a falta de escoamento da água. O nível do Corrego São João subiu consideravelmente em poucos minutos e a forte correnteza demonstrava a intensidade das chuvas. A equipe de jornalismo do Super Canal recebeu vídeos de internautas de diversos bairros da cidade mostrando a situação vivenciada por moradores e comerciantes. A avenida Marechal Deodoro da Fonseca, próxima ao Coelho Diniz, foi completamente tomada pelas águas e lama. Em registro feito no bairro Esplanada, na antiga rua Maria Gabriela de Jesus, a enxurrada por pouco não levou a motocicleta de um morador. A avenida Presidente Tancredo Neves, próximo a Fervéu, também foi impactada com o volume da chuva. Por causa da enxurrada, motoristas ficaram presos na rodovia, conforme relato em vídeo. Situação parecida foi vivenciada por moradores e comerciantes da Travessa São Vicente de Paula. Em determinado trecho, a enxurrada subiu consideravelmente e, por pouco, não atingiu comércios próximos. Rastros da chuva também foram percebidos na rua Doutor Maninho, que em determinado ponto foi tomada pela lama, conforme imagem. Nossa equipe de jornalismo percorreu outros pontos da cidade, que são conhecidos pelos recorrentes transtornos ocasionados por chuvas intensas. Mais uma vez, comerciantes, moradores e estudantes da Praça Marta Carli, bairro Santa Cruz, tiveram que lidar com a lama, que tomou boa parte da via pública. Motoristas e motociclistas que passavam pelo local redobravam a atenção, tendo em vista os riscos de passar pelo trecho escorregadio. Avenida João Caetano do Nascimento, no bairro Limoeiro, próximo ao terminal rodoviário, mais uma vez foi palco de transtornos. Parte da avenida foi tomada pelas águas, que atingiu comércios próximos. Alguns trechos do perímetro urbano da BR-116 também registraram pontos fortes de enxurradas.